Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu sou o Marco com esse conflito da baianinha, o daí é o Gleice, né, não sei se vocês viram, ele gravou, lógico que viram, o cara é modesto, o Gleice da XRE, e aí ele apareceu pessoal lá no canal da comemoração dos 12K, 12K foi, e aí convidei ele aqui para estar fazendo um vídeo comigo, né, então vocês que é novo no canal, se inscrevam, se inscreva, curte, comenta e compartilha, né, porque eu estava falando para ele aqui, ele comeu cheio de etiqueta, então, ô Fred, Fred, tá alta aí, garfo e faca, né, falei, eu se perdi todinho, porque quando eu vou lá, quando eu vou comer na casadeira, é com a mão, é com a mão, é com a mão, é com o bicho, né, com a mão e eu colher, aí aquele falou, vamos comer de garfo que faz, vamos ver no ao vivo aqui, ele se perdeu, né, se perdeu, então, se vocês gostarem do vídeo, eu vou fazer um vídeo, ó, uma coisa, batendo mil likes nesse vídeo aí, vou estar fazendo um vídeo com ele, vou estar fazendo um vídeo com ele, batendo mil likes, vou estar fazendo um vídeo com ele, numa hamburgueria, ele é pizzaiolo, trabalha na pizzaria, então já é bom, né, é, não sei se é pizzaiolo, não pode ser pizzaiolo, é, já é enjoado tanto comer pizza, então, você vai falando, eu vou comendo ainda, é, ok, vamos falar, a gente vai em hamburgaria, restaurante, tanto faz, fazer um vídeo lá, na primeira vez, assim como nem público, então, temos aqui, ó, bistequinha, tem coisa aqui, ó, Eu vou comendo aqui, ó, bistequinha, a gente vai em hamburgia, e isso é um ai, pessoal, né, eu tava falando para ele que eu vou tirar uma foto para capa né, e ele tem jeito daqui a dia eu também não faz no vídeo dele comendo e no canal também quem sabe quem sabe a gente tem um talento da pessoa assim né a vez tem um talento mas tá lá escondido escondido pesando só de empurrãozinho né só de empurrada muito bom e vai que vira dupla aí do multibang o desafio que eu faço aí é desafio quem come mais ou quem come mais rápido mais rápido é uma coisa agora mais o pessoal pediu também tá trazendo comida japonesa já comeu isso só chegaram no sushi essas coisas eu comi uma vez faz tempo no colégio e não sei nem se que eu estava eu não gosto não realmente bem feito mas para quem gosta eu quero apaixonar por aquilo ali é mesmo para a cara né e eu não sei qual era com esse o que eu tô falando e aí 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 e a Bahia é minha fazer comida em restaurantes fazendo comida em restaurantes e comer uma coisa que tá com sal eu acho que é o sal do quinoa e vocês estão sentindo aí ó e outra rumo a 13 mil inscritos como falei bater 13 mil inscritos eu vou gravar na praia agora comendo um peixinho uma cervejinha um calanguejo então ó falta 700 pessoas 700 inscritos para estar batendo 13.000 e aí o like no vídeo se bater mil like nesse vídeo ainda hoje vai ter vídeo a gente montando um lugar público tá mostrando o lanchão né é o lanchão e eles estão comendo certinho pessoal tá jogando a farofa aqui comendo tudo na mão e eu realmente costumo tá comendo de gafo sacanamo e eu como eu como não eu tenho só não como eu tenho só não como direto e aí eu tô daquele jeito então mesmo na roça na mão vou sempre do vídeo de gênero você grava vídeo no rio de gênero você grava vídeo no rio de gênero como eu tô comendo lá na rede de gênero e já gravei no rio tomando banho a amada foi a boa tá solteiro não tá solteiro na pista aí eu não sei né logicamente esse vídeo aí vai bater mais de 5.000 visualizações então ó 5.000 pessoas vendo ele tá solteiro pagando é você do que saiu o oi 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 e aí eu vou ficar focando aqui né foco na冥ina tem que fazer uma vê pra quatro então Loud o buraquinho com borene Ahhh ó a cela oi oi pessoal é outra tudo em mostrar UOI tem a própria casa graças a Deus né Deus já ela tem a própria compra para casa vai tem a própria moto dele o trabalho só não tem mulher mas tem tudo mas não ia me achar né é mais difícil que ela mais difícil tá que nem eu e aí você e quem dera você vai ficar igual a usar um de verificateliano e depois uma mágica e hoje ele vai filar boia Mas corretado o capacete Corretado o capacete Mas foi comprar, eu fiz o CD de cobayla pra usar Ah é pessoal, a gente Vai comprar o capacete pra moto dele Em vez de ele usar, que é pra ele Fica botando a cabeça dos outros Porque dá pra ver melhor, pô, nos outros A frente, atrás Tu vê atrás também? Tem que fazer que é feito daí É, pô, de lado Tem aquele carro curutão, né? Tem uns que é bonito de frente, mas de lado é feito Fica um negócio redondão no fundo assim Tem vapor Redondo? Não queria ver, nem gostei, hein? Um vermelhão, hein? É mesmo Não sei, não, todo vermelho, hein? Porque é muito vermelho Todo vermelho, hein? E você diga mais que tá no ar de vermelho Aquele chapéu mesmo Mas a moto toda é vermelha, ele carro todo vermelho Já pode ser que ele vem junto com a moto o capacete Deixa eu ver Isso é bom O vermelho é feito, hein? Ó, pessoal E olha, isso aqui é mais saboroso que carne de bicho, hein? Não é? Carne de porco Em geral É Mais gostoso que ele Eu não perguntei quando você come isso aqui Não, eu comi, né, pô? Como não? Não Depois que ela acaba, eu falo, não como não Nem comia Nem comia Depois que ela acabou, não, pô, nem comia Nem comia, pô Não, eu vou atrás, pô Ih, eu só não podia, né? Por causa da tatuagem, pô É mesmo, hein? É, já meia, né, velho É mesmo, né, velho? Ele até tatuagem ontem foi? Fiz onde, velho Ontem, velho? Ontem, deixa eu mostrar pra essa aposta Será que dá pra ver? Olha o que ele fez ontem Dá pra tirar bem da mesa? Ih, é meu, Max É só aqui, velho E agora, velho Hum, comida remota, é forte E tomo que tá gravando é forte, hein? Hoje eu não comi um feijão lá que meu pai fez com Com as carnes de porco dentro E tô comendo carne de porco Não tem não Aquele vem da toagem, ó Onde? Se não, inflama Se não, inflama E a tatuagem é pequena Aí Quando não, ele já comeu? É, já comi Se for de... Agora tem que tomar, se não Inflama Eu vi um vídeo que... E nós ia comer lanchas para a torta Estou esqueci, não, velho? Mas lanchas é outra coisa, hein? Mas presunças, as parabola Mas vai beijo, mas é mais leve Agora o porco, o porco, o mesmo porco Espera aí Mas já comeu Comprou um monte de formato de bom Agora mesmo Eu comi tudo, velho Eu também, pô Isso que eu faço, eu não ligo, não Só que ele pensa que tá doendo, velho Pé, tá doendo, pô E aí, meu irmão, o que você acha da tatuagem dele? E eu, brevemente, também penso em fazer, né? É massa Fazendo um braço Na cara E na perna, na cara, não As minhas são todas escondidas Fazer o símbolo do YouTube, pô Na cara, fica massa Não Já pensei também, mas não Na testa Ai, meu irmão, tem que ser filho do porco Hum? Vai ser uma estrangeira, né? Hum A gente já trabalha nessa tipização Pode ir Pode ir A minha foi defeituosa também, né? Praia Tirar os braços Ai, só sim, então Mas eu gostei de tentar Descoçar ou fazer as coisas Descoça, né, velho? Não tá descascando? Oxe A minha, quando eu fiz, quando fui pra praia Eu ficava assim, ó Com a camisa Alisanta, não tô, sabe? Dá vontade de fazer assim, ó Rasgar pra passar a minha merda, velho Hã? Deu até de rasgar com um garfo aqui a perna aqui, né? Olha, eu já acabei nem senti, velho Pé, já, velho? Pé, você também colocou pra mim pra você É o pão, um boi, velho? Chama de boia? Chifrudo Tão com o pimentão, não, velho? Com o velho Nem via pimenta, bota fé Pimenta é ruim, velho Eu acho que é ruim, né? Tá que é ruim? Sei lá, ruim Tá meti a mão vô, né, não foi? E o que, velho? Esse aqui, velho Olha, como ele põe Essa é uma cara até pendaria, velho Não, tu dá uma risada que o pessoal tá dando uma risada lá, olha lá Olha lá, também não? É mesmo Olha lá, deu uma risada agora, olha Olha lá, deu uma risada agora, olha Olha, né, Greg? Olha, meu irmão, gente É aqui, pô Vai não ser pra mim, pô, não é você não Deixa eu ver se é pra você, pô É pra mim, pô Ah, tem um te olhando também, ó Não Tá tudo mesmo pra mim, pô Aparece aqui, pô Tem que sair Aí, agora não te olhando Agora pode sair Ninguém quer te ver, não, pô O canal é seu, mas ninguém quer te ver, não, pô É o... como é que fala? Ele é o... É o teu principal Eu sou o entretenimento Hummm E aí o cara é... Rapaz, assim, os caras tem um canal no YouTube aí, eu acho que regaçando um bocado de mocotó aí, eu não sei É, 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 dá nocinho, né? Tem gente que tem canal assim, quando a gente vai descobrir que nem aqui em Miguelzinho, aqui eu tenho 800 e poucos visualizações de pessoal daqui da minha cidade, então, comparando pra 12 mil, né? Eu acho que ele grava muito fora, né? Inclusive, ele vai tudo pra fora Você vai comer o quê? Nem tudo, melocê com farinha Melocê com farinha Jamo com abacara Pocazói também com farofa Apesar sabe o que é por casal não, hein? É, né? Biscoito Pocazói Eu sou uma... É mesmo, é mesmo Já que é, pô Já que é que vem a fábrica da Petiana Cuscuz com coca-cola Hummm E coca-cola já deu Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu vou finalizar aqui Pra não ficar tão grande E eu também tenho que dar uma saída E esperar essa benga Essa benga Essa benga Essa benção aqui comer E aí Se você gostou do vídeo, ó Deixa o like Se inscreva, curte, comenta e compartilhe E chama o Lacatio, até o próximo vídeo Tchau Peça um like É, nós tamo junto Peça um like, seu Miguel Oi Deixa o like aí Tem que bater quanto? É isso Quanto like? Esqueci já, quantos? Mil Mil likes Mil likes pra a gente retornar No próximo vídeo E rumo a 13 mil inscritos, né? Que aí ele me dando dinheiro E a gente vai pra praia Fazer essa comemoração Fui! Fui!